Vamos viajar! Não se conhecia aqui gente, o Bosque Alemão! A trilha! A trilha Joy Maria! A trilha Joy Maria! Aqui gente! Começa a trilha Joy Maria! A trilha Joy Maria! de João e Maria vai ter doce no final? vai ter a casa da bruxa ali já é outra estação? é, já é outra, mais um pedacinho da escola sente a diferença no ar? vai ficando denso cerca das que ficaram nessa floresta escondida as duas crianças perdidas ai, somos crianças Joãozinho sente um medo terrível, Mariazinha também a noite tem mil olhos que olham além muito bom tarde com você coisa linda, então Curitiba é conhecida pelos seus parques, bosques, jardins é, casa da bruxa não vai dar tempo para a gente conhecer tudo aqui tem que ter, aqui são quantos parques? mais de vinte? acho que sim dos grandes né? minha colega disse que veio com 11 parques nossa, muita coisa hein? essa aqui gente é casa da bruxa a bruxa está morando bem né? ahhh 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 ahhhh aaa ahhh olha ahhh ahhh ó ó b ó ó ó ó ó ó ó ó Tá gostando, meu bem? Demais! E você? Oh! Estando junto com você é o que importa Oh, fofura! Chegamos ao final da trilha, gente E ali agora tem o portal Feito por os alemães Vamos lá ver? E ali agora tem o portal E ali agora tem o portal E ali agora tem o portal